Oi, ser humaninhas e aí, ser humaninhas. Vem com vocês, espero que sim. Eu sou a Kata e comece mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas do mês de agosto. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Então, me inscrever no canal. E de me seguir lá no Instagram, que é arroba ser humaninha2. Eu sempre tô postando várias fotinhas por lá. Fazendo esse story pra vocês, várias coisas. Quando eu não tô por aqui, eu tô por lá. Então, me sigam lá, porque tamo rumo aos 20k. Então é isso, amores. Vamos parar de falar e vamos conferir o vídeo. Minha primeira comprinha, que é uma coisa que eu já tô usando, que eu amo muito. E que eu acho que a maioria já sabe. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe que é o ringue, gente. Como vocês viram no título do vídeo, eu comprei um ringue lá. Eu acho assim que se fala. Ele é um ringue junto com o tripé, gente. Ele é dois em um. Então, eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Ó, gente. Como a qualidade já tá melhor, né? A luz tá... É, a luz tá ótima, né, gente? Aqui, derrubei a caixa. Michinha da Mel, gente. Se assustou. Ó. Olha ali, gente. Meu neném tava dormindo. Foi uma coisa que quando eu comprei, eu não parei de usar. Foi esse ringue, gente. Gente, ele é maravilhoso. É um ringue junto com o tripé. Eu vou mostrar ele agora pra vocês. Ele é assim, gente. Aqui, né, tem a luzinha. E aqui fica o tripézinho pra posicionar o celular. Tanto fica deitado o celular como um em pé. Aqui é o tripézinho dele, ó. Aí, essa parte aqui regula pra você deixar também o que você quiser. E essa outra parte aqui também. Aí, aqui fica o controlezinho dele pra desligar, aumentar a luz e tal. Ele tem vários tons, gente, de luz. E o que eu... Uma coisa que ele não veio foi com a caixinha. Caixinha desse daqui. Aí eu tenho que usar do meu celular. Mas o resto veio normalzinho. Ó, gente. Ele é muito top. Eu vou apagar aqui pra vocês verem. Desligou, gente. É assim. Gente, muito, muito top mesmo. Dá pra tirar foto, gravar vídeo. Cara, eu amei esse ringue. Gente, sem o ringue. Ó. Sem o ringue, agora com o ringue. Nossa, gente. Dá muita diferença. Muda muito com a luz do ringue. Aí tem várias tonalidades. Aqui o controlezinho. Ó. Eu tô usando uma meia amarelada. Mas tem mais amarelada. Tem menos, se eu quiser. Ó. Quase nada de luz. Se eu quiser mais. Aí tem aqui esse daqui, ó. Que é pra você mudar a tonalidade. Tem essa mais amarelada. Tem essa bem branca. Chega dói nos olhos, que eu não gosto muito. E tem essa que é a que eu tô usando. Então, gente, gente. Apaixonada nesse ringue, gente. Agora a qualidade, a... Como é que se diz, gente? A iluminação vai ser bem melhor, né? Então vamos agora para a minha próxima comprinha. Outra comprinha foi esse pisca-pisca aqui pra fazer um cenário, gente. Aí eu comprei esse pisca-pisca aqui. Ele é transparente. Quer dizer, branquinho. É pisca-pisca normal, gente. Só que ele só tem uma tonalidade de cor, que é o branco. Pra eu fazer um cenário aqui, pra colocar no cenário. Então essa foi minha segunda comprinha. E agora o resto de comprinha, gente. Só vai ser mais maquiagem. É, gente. Eu comprei bastante maquiagem. Antes de nós irmos para as maquiagens, vamos agora para os brincos. As argolas, na verdade. Eu comprei duas argolas. Ó, duas. Comprei essa aqui, de coraçãozinho. Ela é muito bonita, gente. Ó. Ela é assim. Aqui nessa partezinha tem glitter. Ó, muito bonita. Vou pôr ela na orelha pra vocês verem como é que ela fica. Gostei muito. E a outra argola que eu comprei também foi de coração. Sendo que maior. E na cor prata. Ouro, gente. Que prata. Ouro. Essa aqui é maior. Eu também gostei muito dela. Ela fica muito linda na orelha. Vocês lembram de uma rosinha que eu tinha? Vocês lembram? Onde ela está? Aqui. Ela se quebrou, gente. Ela era também de coração. Só que o arame dela é bem... Ó, gente. Bem coisadinho. Aí, no instante, se quebrou. Foi bem aqui mesmo que a outra se quebrou. Agora vamos para a parte que eu mais gosto. Vamos começar. É... Eu comprei esse pincel aqui da Macrylan. Ele é o pincel para pó. Porém, não gostei muito. Eu pensei que ele fosse mais cheinho. Mas não é tão cheio assim, gente. Ó, como ele é. Não gostei muito. Eu pensei que ele fosse mais cheio assim. Sabe aqueles mais grossos? Mas, enfim, gente. Eu comprei esse aqui da Macrylan. Eu ainda nem usei ele. Mas ele é bem fofinho. As cerdas são boas. Porque Macrylan... Só tem pincel bom, né, gente? Pelo menos eu acho que os pincéis de Macrylan é ótimo. Aí eu comprei essas duas esponjinhas. Que eu estava precisando. Comprei essa na cor rosa. E essa aqui na cor preta. Aí comprei também essa aqui pequenininha. Gente, essas duas pequenininhas para corretivo. Gente, elas são muito pequenininhas. Será que essas aqui vão ficar grandezinhas igual as outras? Porque essas aí, quando você lava, elas ficam grandonas, né? Será que essas aqui vão ficar? Ah, é muito pequenininha, gente. Vou passar corretivo. Amei, gente. Muito linda. De bases, eu comprei duas. As duas da Ruby Rose. Eu comprei essa daqui da Ruby Rose. Eu acho que foi uma das primeiras bases da Ruby Rose. Na cor L2. Comprei essa outra aqui também. Da Ruby Rose. É natural look. A beige 2. Gente, esse negócio de base. Eu sou bem branquinha. Aí eu percebo o quanto eu sou branca. Porque toda vez que eu vou comprar base. É sempre na cor. Nas cores bem claras. Aí eu comprei também esse corretivo aqui. Naked. Também da Ruby Rose. Eu comprei, gente. Esse tônico aqui da Ruby Rose também. Gente, esse tônico é muito cheiroso. Meu Deus, é muito cheiroso, gente. Acho que o cheirinho dele é de lavanda. Pra limpar a pele, né? Também comprei uma bruma da Miss Lari. Miss Lelore. Tanto faz. E ela tem glow, gente. Fixa, ilumina e... Dura. E finaliza. Enfim. Ela tem glow, gente. Eu não sei como, mas eu já tinha balançado ela. Mas ela fica só... Eu posso ir lá embaixo. Fica só aquela água. Mas quando você balança. Aí você vê o poder. Gente, eu nem joguei bruma nesse rosto. Vamos jogar agora. Eu fiz essa make lá no Instagram com vocês. Por isso que é bom vocês me acompanhar por lá. Porque nós ficamos bem juntinhos. Deixa eu passar ela aqui. Uh! Tá, cabruma? Agora vamos para as paletas. Aí, gente. Esses dois aqui não foram desse mês. Mas eu quero mostrar pra vocês. Comprei... Há um mês atrás ainda tá aqui porque eu nem usei. Eu comprei esse mini kit aqui da Ruby Rose. Que ele é o iluminador. É o contorno e o blush. Comprei também esse iluminador aqui da Natura. Esse é o pó iluminador. Gente, ele é muito pequenininho. Ó. Tem um glow maravilhoso. Ele é meio cinzinho, gente. É puxado pro cinza. Paletas de sombras. Eu comprei essa aqui da Belly Angel. Vou fazer um swatch. Acho que é assim que se fala. Pra vocês dessas cores aqui. Acho que todo mundo tem essa paletinha aqui da Belly Angel, né? Mas eu vou fazer aqui, ó. Nossa, esse aqui pigmentou foi nada. Muito menos esse. Caramba! Não tem sombra de pigmentão, não. Swatch. Dessa paletinha da Belly Angel. Outra paleta que eu comprei foi essa aqui. Befabulos da Ruby Rose. Da Ruby Rose, meninas. As cores delas eu achei bem bonita. Vou fazer um swatch dela pra vocês também. Ó, gente. Muito bonita ela. Vamos lá fazer um swatch. Aqui tem um primezinho, né? Um fixador de sombra, ó. E aqui tá todas as sombras. Tem tanto sombras opacas, né? Assim lisa, sem nada. Como também tem essas aqui com brilhozinho. Então, vou fazer um swatch pra vocês. Vamos primeiro fazer as sombras opacas. Aqui, gente. Um swatch só com as cores opacas, né? Eu acho que é opaca, gente. Não sei. É, eu chamo de opaca mesmo. Se é, nós não sabemos, né? Mas, enfim, gente, ó. Eu acho que elas pigmentam super bem. E as cores são super bonitas. Agora eu vou pôr, fazer um swatch das que tem glitter. Gente, olha o swatch dessas cores que tem brilho, gente. Que tem brilho, na verdade, né? Não com glitter. Gente, pigmento mais do que as opacas normais, gente. É muito linda, gente. Olha só. Muito linda, cara. Essa paletinha, eu só usei ela uma vez. Assim que eu comprei ela, eu já quis testar pra ver como ela é. E de primeira eu já amei ela. Principalmente essas cores aqui, gente, ó. Mas eu só usei uma vez mesmo. Então, agora vamos para os iluminadores. De iluminador, gente, eu comprei dois. Eu comprei esse aqui da Ruby Rose. Os dois são da Ruby Rose que eu vou mostrar, tá? Ele tem quatro tonalidades. Eu também ainda não usei, tá, gente? Eu só passei o dedo pra testar mesmo. Esse aqui é cremoso. E esses são os em pó normais mesmo. Ó, gente. Que glow perfeito, mano. É muito lindo, cara. Ó. Ó, super pigmentado. E esse aqui também, gente. É super pigmentado em creme, ó. Muito lindo, cara. Então, comprei essa paletinha aqui de iluminadores com quatro tonalidades. Engasguei aqui. Super ótimo, gente. Amei esse iluminador. Eu sou a louca do iluminador, gente. Também comprei esse aqui, gente. Da Ruby Rose, ó. Angel Flash. Acho que é assim que se fala, né? Comprei esse aqui. Ele tem sete... Seis, quer dizer, tonalidade, gente. Ó. Esse também se pigmenta super bem. Eu uso muito esse branquinho. É o que eu mais estou usando, tá? Eu já usei bastante essa paletinha. Mas o que eu mais usei até agora foi só esse branco aqui. Que ele é lindo, cara. Muito, muito lindo. Então, de iluminador, foram esses dois aqui. Esse com seis e esse com quatro. Super maravilhoso. Ruby Rose arrasa, gente. Principalmente nos iluminadores. A última paleta, não menos importante. Na verdade, é aqui. Eu... Era meu sonho comprar ela. E, gente, é muito top. É essa paletona aqui de pó, gente. Da Ruby Rose. Queria muito comprar ela, gente. Estou apaixonada por ela. Ela é muito, muito top. Se vocês querem investir em alguma coisa de maquiagem, investam nesse item. Porque vale muito a pena. E sem falar que tem vários tons, né, gente? Ó. São oito... Oito tons, né? Oito pó. E um pó bronzeador. Que é esse aqui, gente. Vários tons. E você pode usar como pó também, né? E os mais escuros como contorno. Ai, gente. Valeu a pena. Eu investi nessa paletinha, gente. Usei ela algumas vezes. Acho que só uma vez, na verdade. É muito top. Então, gente. Esse foi o vídeo de comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. É muito importante também se inscrever no canal. E comentar o que você está achando da iluminação. Eu achei que tá top agora. Com o ringue melhorou bastante. Não foi, gente? Então, é isso. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram. Que é arroba aceremaninha2. Comenta também o que achou do vídeo. E é isso. Um grande beijo de aceremaninha. E fiquem com Deus. Tchau.